Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Rei. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Venha fazer parte da nossa família, que só tem a crescer a cada dia. Aproveita, deixa o like, se você gosta de vídeos sobre produtos de limpeza, produtos de higiene, enfim, gente. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse amaciante aqui, Downy Perfume Collection. Maravilhoso, gente. Já experimentei vários amaciantes dessa marca. Esse eu vou usar hoje pela primeira vez e vou mostrar tudo pra vocês. Eles são bem cheirosos, viu? Esse aqui, ó, tem um perfume sofisticado. Rende bastante, viu, gente? Rende 20 lavagens. Ó, contém cápsula de perfume duradouro. Maciez incrível. Facilita o passar de roupas. Proteção contra maus odores. Como é que eu uso, Rei? Bom, você vai usar um terço dessa tampa, tá? Para lavadora de 9 a 14 quilos ou lavagem à mão. Você vai colocar o Downy diretamente no dispensor da máquina ou na água no último enxágue. Como eu não tenho máquina, eu vou fazer uma demonstração pra vocês no tanquinho. Eu tô batendo algumas roupas e assim que eu terminar de bater e que enxaguar, eu vou colocar um pouquinho de Downy pra vocês verem. Combinado. E vou dizer pra vocês o que eu achei, né? Já que eu tô usando esse pela primeira vez. A embalagem é bem bonita, ó. Bem interessante, né? Algo assim, chiquérrimo. Uau! Que perfeição, gente. Muito lindo, eu amei. Ele é branquinho, bem cheiroso. Daqui dá pra sentir o cheiro. Dá pra ver que ele é bem cheiroso. Amores, agora eu vou dar a minha opinião. Vou estender aqui a roupa. Diferente de outros amaciantes, o que eu pude perceber é que esse, ele tem um cheiro duradouro, um perfume duradouro. Às vezes a gente usa outros tipos de amaciante e não fica tão cheiroso quanto quando a gente usa o Downy. E outra coisa, né? Esse dura mais tempo. Ó. Hum! Que delícia, gente. Eu não quero parar de cheirar mais. O cheiro é incrível, maravilhoso, muito gostoso. Uma delícia. Amei. Gente, outra coisa. Eu não estou sendo patrocinada pela marca, tá? É só porque eu gostei e quis compartilhar com vocês. Vou fazer uma coleção desses amaciantes. O cheiro é incrível. Muito bom mesmo. Se você gostou, ó. Deixa o like. Não esquece. Eu paguei R$ 9,99. Neste amaciante. Ele rende bastante, né? Como eu falei, rende até 20 lavagens. E é isso que eu tenho pra dizer. Que o cheiro é incrível. Olha, que é uma dica. Meninas, falando de mulher pra mulher. Vem cá, ó. Vamos lá. Lava seus lençóis. E usa desse amaciante. Seu marido vai amar. Fica a dica. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.